Procura deixar sempre assim Pra sair o som É, dessa maneira Porque aí você fala bem no meio da cápsula Levantar, do lado, não adianta É assim Tá? Testando Beleza Obrigado Obrigado. 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 Alô, som. Pessoal, bom dia. Quero me desculpar aí pelos contratempos que a gente está tendo aí. Eu pedi acesso à internet porque eu queria bater um papo com vocês, mostrar algumas coisas, mas principalmente queria mostrar uma aplicação para ficar uma coisa um pouquinho mais dinâmica, ainda mais aqui na área de desenvolvimento. Acredito que tenha bastante programadores aqui. Acho que seria interessante vocês darem uma olhadinha no que eu tenho para falar. Enquanto a gente trabalha nessa resolução aí, eu vou começar até porque a gente já se atrasou por conta da outra palestra. Os contratempos acontecem. Vamos lá, então. Meu nome é Reinaldo Silvestre. Eu sou da empresa ZapTrade. O pessoal da minha equipe são os organizadores aqui da área de desenvolvimento. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer coisa que a gente precise fazer ou acesso, não só comigo, mas vocês podem procurar o pessoal que eles também estão habilitados a responder. Ok? Tiago, está tudo certinho aí? Então, primeiro slide, por favor. Essas coisas sempre acontecem, né? Bom, gente, eu pretendo falar para vocês algo em torno aí de meia horinha só, para a gente não gastar tanto tempo. E eu só ia pedir para vocês para a gente deixar as perguntas realmente para o final, para a gente conseguir desenvolver um raciocínio aqui. Por favor, próximo slide. Como eu disse, eu trabalho numa empresa, nós estamos em Santos, tá? A gente trabalha já com tecnologia de informação há mais de 10 anos. Somos especialistas em soluções de GED, ECM e alguma coisinha voltada à consultoria na parte de gestão. Por quê? Porque é importante a gente entender a necessidade do nosso cliente e ter um pouquinho de conhecimento além da tecnologia. Não adianta nada eu ter a melhor aplicação se eu não souber para que ela vai ser usada, no que ela vai ser útil. Tiago, por favor. Aqui a gente só tem algumas referências. A ideia não é fazer propaganda, não. Só para se vocês realmente precisarem checar alguma coisa ou tiverem interesse em alguma coisa que a gente falar aqui, vocês poderem consultar. Essa apresentação vai estar disponível no nosso blog depois. Por favor, Tiago. Bom, foi legal que o que eu vou falar aqui vai acabar complementando a palestra do nosso colega. Ele estava falando sobre gestão do conhecimento. Eu quero me atentar aqui à gestão da informação. Informação, na realidade, ela é uma vertente da gestão do conhecimento, mas acho que não vem muito ao caso a gente ficar entrando aí muito em conceito. Na realidade, a informação, não só para a gente pessoa física, mas principalmente na corporação, ela tem sido cada vez mais importante. Os problemas começaram a ficar um pouquinho mais salientes, digamos assim, na empresa. com relação à informação, com certeza vocês devem ter casos assim. De muita gente que, de repente, começou na empresa, não sabia muita coisa, fez curso, fez treinamento, aprendeu para caramba, trabalhou, ganhou por isso. De repente, quando estava um profissional bacana, preparado, foi para o mercado, foi para a concorrência e levou todo o trabalho e o conhecimento dele junto. Então, uma das principais preocupações quando a gente fala em gestão da informação e do conhecimento na empresa é a gente realmente ter mecanismos para que a gente consiga reter esse conhecimento. Não que o profissional não vá levar o conhecimento, é dele também, mas o conhecimento também é da organização. E o conhecimento, a informação, uma vez que a empresa está envolvida nesse processo, ele tem que ser da empresa também. Ou seja, independente do profissional passar pela empresa, a informação e o trabalho dele devem ficar contidos. Então, é nesse sentido que a gente quer chamar a atenção e é por isso que a gente veio aqui falar um pouquinho de GED e ECM. Por favor, Thiago. Bom, eu não sei se todos conhecem, mais uma vez, não quero ficar na sopa de letrinhas aqui, mas é importante a gente dar uma passeada aí, pelo menos conceitualmente, no que as coisas significam. Quando a gente fala de GED e ECM, na realidade a gente vai estar falando de gerenciamento eletrônico de documentos. Isso é uma coisa, como eu disse, muito ampla. A gestão da informação é só uma das pontinhas do gerenciamento eletrônico de documentos. de qualquer forma, esse conjunto de ferramentas GED, eu diria para vocês que no GED a gente tem dois momentos. Um momento que a gente vai entender o que acontece e aí a gente tem os serviços para entender esse tipo de coisa. e no segundo momento, a gente tem a parte de tecnologia e todas as aplicações que a gente pode ter para facilitar isso. Mas dificilmente a gente vai conseguir implementar um projeto GED numa empresa se a gente não tiver as duas coisas, se a gente não atentar para os dois momentos. Tiago, por favor. Bom, aqui eu procurei trazer alguns indícios. Até gostaria que vocês fizessem aí uma reflexãozinha, se de repente esse problema é recorrente aí na empresa em que vocês trabalham. Então, por exemplo, se a sua empresa ela gera um grande volume de documentos, se a gente tem muita impressão e muita cópia, se toda vez que a gente precisa acessar esse documento ou achar, é um parto, porque a informação nunca está acessível ou está sempre dependendo de alguém em específico. Se a caixa de e-mail de vocês é uma loucura, porque vocês vivem recebendo e-mails com anexos gigantescos, se a gente acaba tendo desperdício, muitas vezes não só com o papel, mas com os insumos mesmo. Ou seja, se a empresa de vocês tem esse tipo de problema, com certeza a empresa de vocês é uma candidata a ter uma solução GED-ECM. Por que eu estou falando isso para vocês? Além dessa parte do conhecimento e da informação, a gente também tem uma preocupação, diria que sócio-ambiental, e não é porque é um tema que está em moda não, é um tema importante. Para vocês terem uma ideia, 10 resmas de papel A4, que a gente usa tão comumente para imprimir, para tirar xerox, equivalem a uma árvore adulta de 20 anos. Então, quando a gente começa a pensar no arquivo que a gente tem na nossa empresa, a gente começa a ter uma ideia do problema que a gente pode ter. Para ilustrar, eu vou contar para vocês um caso rapidinho de um cliente nosso, que ele passa por todas as etapas e ilustra as coisas que eu quero falar para vocês aqui. Como eu disse, nós somos de Santos, algo em torno de 4 anos atrás, a gente foi procurado por um operador portuário que tinha um problema sério. Esses indícios aí não eram só indícios, eram certezas. Então, eles tinham um problema muito grande com o arquivo físico. Para vocês terem uma ideia, ou eles arrumavam uma solução realmente para o problema, ou eles iam ter que alugar o prédio do lado para montar o arquivo deles. Eles tinham mais de 12 milhões de documentos no arquivo. Geravam algo em torno de 400 mil novos documentos por mês. Então, vocês imaginem realmente que isso passa a ser um problema. Além da gestão da informação, problema físico mesmo. O que a gente faz, de repente, para poder deixar de gerar tanto papel e para ter essa informação mais acessível? Bom, fomos contratados para isso e a gente dividiu o trabalho lá em duas etapas. Tiago, por favor. Mais um slide, depois a gente volta nesse. Bom, a primeira etapa é a etapa da gente entender como é que a informação circula na empresa. Por que que isso é importante? A gente precisa saber que tipo de informação o departamento usa, de onde ela vem, para onde ela vai e como que ela é utilizada a informação. Então, para isso, o que a gente faz? A gente mapeia os departamentos, em outras palavras. A gente vai lá, vai conversar com as pessoas que são as detentoras lá dos processos e do conhecimento. Uma vez que a gente está mapeando, a gente está identificando os tipos de documento que eles usam. Estamos classificando esses documentos em assunto, em tipo. E ainda estamos, a gente vai estar aplicando um negócio chamado temporalidade. O que que é isso? Verificar se o documento físico tem validade legal ou não. Ou seja, uma vez que ele venha a ser digitalizado, se eu posso descartar ele depois ou se eu tenho que manter ele fisicamente guardado. Porque, sei lá, eu posso ter uma demanda judicial, eu posso ter uma fiscalização. Existem alguns casos que o papel físico ainda é obrigatório. Mas esses casos, eu posso dizer para vocês que são cada vez menos recorrentes. Bom, para eu não me perder, né? Então, recapitulando. Quando a gente está falando de implantar um projeto GED, a gente precisa dividir na parte de serviços e a parte de tecnologia. Parte de serviços é a gente fazer justamente esse tipo de coisa. entender, mapear os departamentos para saber qual é o tamanho do problema. No caso desse cliente que eu estou comentando com vocês, o que que a gente identificou quando a gente terminou essa primeira fase? Para cada matriz, independente de ter validade legal ou não documento, para cada matriz existiam pelo menos quatro cópias no arquivo. Ou seja, daqueles 12 milhões de documentos, quase 70% não era necessário estar no arquivo simplesmente por quê? Porque era uma cópia do mesmo documento que a gente já tinha. E por que que isso acontecia? O mapeamento também ajudou a gente a entender isso, né? No caso deles, o principal atividade deles, a principal atividade da empresa é a operação. Então, o operador portuário, o que que ele faz? Ele armazena containers, cuida do embarque e desembarque desses containers e faz todo o intermédio aí, desde o cliente até os players que estão envolvidos nisso. Então, no caso deles, eles tratavam o arquivo deles, como é que posso explicar para vocês? Como se fosse por viagem. Então, você ia lá no arquivo, ah, eu quero saber a viagem que o navio tal fez no mês tal, no ano tal. Então, você ia pegar uma pasta gigantesca, completa, eu diria que tinha algo em torno de 3 mil documentos. E ali estava todo o trâmite do que aconteceu naquela viagem do navio. Então, a viagem do navio é como se fosse uma linha de um ônibus circular. Ele tem uma rota determinada e as coisas que vão acontecendo nesse meio termo eram as coisas que o operador portuário cuidava. Bom, por que que eu estou contando isso para vocês? Porque quando começava a operação em um departamento, ele precisava de uma série de documentos, fazia a atividade dele e passava a operação para o próximo departamento. O próximo departamento, o que que fazia? Quase 60% do primeiro departamento, ele pegava porque ele precisava da informação, tirava a cópia daquilo e juntava com os documentos novos dele que ele gerava. E assim sucessivamente. No final das contas, acabou a operação, ia tudo para o arquivo. E aí a gente começou a ter esse problema que eu estou contando para vocês. Então, a importância da gente fazer esse mapeamento e entender essa informação é justamente para determinar e identificar essas coisas. Outra coisa muito importante, a gente entender que tipo de documento já nasce eletrônico. Se o documento já nasce eletrônico, a gente não precisa imprimir ou tirar xerox para fazer ele entrar em uma aplicação que tem o propósito justamente de inibir esse tipo de coisa. Inibir aplicação, inibir papel, impressão, enfim. Mapeamento também contempla isso. Bom, aqui também sem entrar em sopa de letrinhas... Tiago, por favor. Aqui a gente consegue ter uma ideia bem simples de um ambiente de produção que é preciso ter. Seja na própria empresa, se ela tiver interesse em eliminar o arquivo dela ou os documentos que ela gera. Ou isso pode ser feito de uma forma autônoma. Pode ser feito terceirizado também. De qualquer forma, os elementos que a gente tem para a gente conseguir digitalizar, digamos assim, documentos em massa é mais ou menos esse. Então, a gente vai ter lá no ambiente pessoas responsáveis pela preparação dos documentos. Ou seja, a gente vai separar os documentos no arquivo por tipo. Vai tirar clipes, grampo, vai desamassar, vai deixar o documento preparado. Vão ter pessoas só cuidando da digitalização em lotes. Os scanners de produção são scanners com uma capacidade boa, são scanners rápidos. A gente consegue digitalizar aí. A gente tem scanners, assim, não dos mais potentes, que digitalizam até 120 páginas por minuto. Então, dá para ter uma ideia que a gente realmente consegue avançar com isso. É necessário a gente ter algum tipo de controle de qualidade. Para quê? Para se certificar que a imagem que a gente está capturando está de acordo. No caso de precisar imprimir ou fazer alguma coisa do gênero. A gente vai armazenar isso em um ambiente seguro. Essa é uma das principais preocupações de qualquer cliente ou usuário. A gente pode deixar isso localmente num servidor da própria empresa com uma infraestrutura adequada para isso. Ou a gente pode deixar isso num data center, num servidor web e disponibilizar esse acesso para o cliente via web. E, por fim, a gente vai ter os terminais de consulta e a brincadeira é justamente essa. De qualquer lugar que eu esteja, simplesmente com acesso à internet ou à rede do cliente, se o cliente permitir, a gente vai conseguir entrar em uma aplicação e vai conseguir achar o documento que a gente necessita. Então, é mais ou menos essa a brincadeira, Thiago. Bom, aqui a gente tem uma sopa de letrinha. Antes de passar para a aplicação, que é o que eu realmente quero mostrar para vocês, deixa só eu voltar ao caso que eu estava ilustrando. Bom, então, mapeados os departamentos, entendido o que estava acontecendo lá, a empresa optou por ela mesmo criar um centro de documentação dela, em vez de terceirizar isso até por uma questão de custo-benefício. Nós treinamos os recursos, criamos toda a metodologia e, como a gente já tinha mapeado, já tinha entendido como é que a informação circulava na empresa, a gente criou uma aplicação customizada inicialmente para atender especificamente eles. Não foi exatamente daí, mas esse cliente em específico foi um dos clientes que nos deixou uma aplicação que a gente tem chamado Organizer com essa cara e esse desempenho que a gente vai mostrar para vocês. Bom, continua nosso cliente até hoje, tá? A gente conseguiu, Thiago, por favor, só volta alguns slides, por favor, rapidinho. Mais um pouquinho, mais um pouquinho, aí, aí. Bom, a gente conseguiu mensurar alguns resultados lá e resultados muito bons. Então, a gente teve desde economia, realmente, redução de impressão, redução de cópia, organização, realmente, conseguir achar a informação de uma maneira fácil. Mas, assim, um dos principais benefícios que, inicialmente, o cliente não tinha enxergado foi o aumento da produtividade e o melhor atendimento que ele conseguiu proporcionar para o cliente final dele. Por quê? Porque, na operação dele, quando terminava a brincadeira toda, parte daquele monte de documento, ele tinha que tirar a cópia e mandar para o cliente dele. Hoje, ele não precisa mais fazer isso. Ele simplesmente dá um login e uma senha e o cliente dele acessa exatamente aquilo que ele precisa e nada mais. Se o cliente vai imprimir ou não, já é outra questão. Mas, ele acabou ganhando muito em eficiência e é uma coisa que ele não tinha enxergado lá atrás, nesse caso. Ele estava preocupado tão somente com resolver a grande quantidade de papel que ele gerava e o que ele ia fazer. Uma coisa muito legal que a gente teve que fazer e que é muito importante para um projeto GE de ter sucesso é muito mais do que treinamento na aplicação. Eu diria para vocês que é conscientização das pessoas. Por quê? Os usuários, de uma maneira geral, primeiro, eles não confiam muito em aplicação de tecnologia. Até que eles cheguem nesse ponto, você precisou provar que o negócio funciona e que é de acordo. É uma resistência natural. Segundo ponto, as pessoas têm uma tendência natural de amor ao papel. Isso é verdade. Então, de repente, a pessoa estava lá com autorização do diretor dela dizendo que ela podia fazer determinada ação. Poxa, tudo bem, está digitalizado, eu consigo consultar, mas vai que na hora dá um problema na minha máquina. Como é que fica? Como é que eu provo que o meu diretor mandou eu fazer isso? Então, a gente digitaliza e tudo, mas, de qualquer forma, eu vou imprimir e vou guardar na minha gaveta, tá, Reinaldo? Começo? Claro que a gente deixa a pessoa ficar confortável, mas a gente procura mostrar que realmente tem essa segurança e que não é preciso fazer isso. Mesmo para os documentos que vão continuar no arquivo, a intenção é que você, se você tem ele no meio eletrônico, a qualquer momento você pode imprimir. Você não precisa manter essa cópia na gaveta. Mas o que acontece? Se a gente não fizer, não der esse incentivo, não fazer um trabalho de conscientização, não mostrar para as pessoas que é seguro e não incentivar o usuário final a utilizar a aplicação, você é capaz de matar realmente o seu projeto por conta disso. Isso é um problema que acredito que não seja só a gente que enfrente. É um problema comum de todo projeto maior nas empresas. E o legal é que depois que as pessoas começam a utilizar, elas, poxa, não sei porque eu tinha tanta resistência. Uma outra resistência que a gente também precisa vencer e a gente procura fazer isso de forma gradativa, é que você acaba mudando, mexendo um pouco na rotina de trabalho da pessoa. Então, tem um outro caso de um outro cliente, esse cliente a gente está na metade do projeto, só para ilustrar mesmo. No departamento desse cliente, por coincidência, é um departamento de importação, mas é um cliente de outra atividade. E cinco pessoas estão envolvidas no processo. Então, na verdade, elas precisam utilizar o mesmo documento ou documentos parecidos e precisam fazer determinadas conferências nesses documentos para que o processo ande. E elas só conseguem fazer essas conferências no papel. A gente esteve lá, visitou, já mostrou a aplicação, já tem outros departamentos utilizando. E tivemos um problema muito sério quando a gente falou que, olha, essa conferência que você faz fisicamente, a gente pode fazer em meio eletrônico. Ah, mas como é que eu vou olhar para a tela e como é que eu vou arriscar o papel? Como é que eu vou fazer, como é que eu vou pôr o meu ok ali? Você tem alternativas na aplicação até para fazer uma observação e vincular isso à imagem. Mas a gente ainda está vencendo essa resistência. A pessoa ainda está com muito medo de deixar de imprimir o papel. Então, o que a gente, nesse tipo de caso, faz? Vamos trabalhar em conjunto. Você continua com a sua rotina. Só que a gente vai te mostrar uma outra forma de você poder fazer isso. À medida que você for tendo confiança, a gente muda isso. Então, estou contando isso para vocês porque é uma coisa realmente natural. Todo mundo já teve alguma experiência ruim com relação à tecnologia. Essas coisas acontecem mesmo. Mas, nesse caso aqui, a gente tem uma preocupação muito especial em preservar a informação. Porque, como disseram na palestra anterior e eu estou falando aqui, realmente a informação é um ativo da empresa e é uma coisa muito importante que a gente pode ter consequências graves. Só para finalizar o exemplo, naquela primeira empresa que eu falei, quando a gente estava começando a implantar o projeto lá, eles tiveram uma fiscalização e precisavam de um DARF original mesmo para mostrar para o fiscal. Vocês acreditam que eles encontraram cinco cópias do DARF e não encontraram o DARF original? Na época, tiveram uma multa de quase 20 mil reais por conta disso. Quer dizer, não adianta também só eu guardar. A gente precisa guardar com critério. Enfim, Thiago, vamos avançar aqui. Volta mais uma, por favor. Bom, aqui, mais uma vez, a gente tem uma sopa de letrinhas que eu não gosto muito, mas vale a pena a gente comentar. Então, quando a gente está falando de GED e ECM, a gente não pode falar de GED e ECM se quando a gente voltar para a tecnologia a gente não falar de DI, de DM, de OCR, de Workflow e de Code. Em outras palavras, essas são as principais tecnologias que a gente usa em uma aplicação GED e em qualquer aplicação GED. Não precisa ser só nessa aplicação que eu vou mostrar para vocês. Thiago, como é que está a nossa internet aí? Está funcionando ou está no ponto aqui? Então, vamos lá. Bom, gente, eu vou mostrar para vocês um exemplo real de um cliente nosso. É evidente que tem informações aí que são sigilosas. Você tem que fechar tudo e entrar de novo. Não pode fechar tudo e entrar de novo, Thiago. Mas, de qualquer forma, a gente vai conseguir aqui ilustrar esse exemplo que eu dei para vocês. Bom, gente, vamos lá. Esse exemplo aqui é de um escritório de advocacia, lá da Baixada também. De repente, se alguém estiver precisando de advogado lá embaixo, depois eu dou o telefone. Por que eu quero mostrar esse exemplo para vocês? Porque não basta a gente ter conhecimento do documento, para que ele serve. É preciso que a gente crie critérios, inclusive em uma aplicação, para que a gente consiga localizar a informação que a gente precisa. Então, essa aí é a carinha do organizer. O organizer que a gente chama é a inteligência da aplicação. Na realidade, a gente tem alguns módulos e utiliza o mesmo sistema de criação de usuários, de perfis, esse tipo de coisa. Como nós estamos corridos aqui no tempo, não vou mostrar muito em detalhes para vocês, mas eu quero mostrar algumas coisas que são as principais. O nosso módulo de DI e DM, que é justamente de GED, é um módulo que a gente chama de Organizer Image. O que a gente procurou fazer? Nós procuramos, de uma maneira bem simples, simular uma estrutura. A gente procurou deixar algo parecido com o Explorer que a gente utiliza, ou seja, pastas e subpastas, uma coisa intuitiva e fácil da gente usar. O que a gente procura fazer aqui? A gente procura reproduzir o arquivo do cliente. Claro que de uma forma um pouquinho melhor, uma vez que a gente entende. Nesse exemplo desse cliente, o que a gente fez? Para cada pastinha que a gente tem inicialmente, a gente tem um departamento que o escritório dele utiliza. O departamento mais o coração de um escritório de advocacia, sem dúvida que é aquela gestão de processos. Por favor, Thiago. Bom, só mostrar uma coisinha antes na aplicação. Nessa parte direita aqui em cima, a gente tem aqueles menus ali de nova pasta, pasta por template. São as ações que a gente tem com relação às pastas e subpastas. Então, a gente consegue realmente criar pastas e subpastas de uma forma bem simples. O menuzinho que a gente tem ali embaixo, dá para mostrar aí, Thiago? A ação dos documentos? Embaixo. Não, não. Embaixo, embaixo, embaixo. Aí. Isso, aí. São as ações que a gente tem com relação aos documentos. A gente vai mostrar isso um pouquinho mais de calma para vocês. De qualquer forma, antes da gente entrar nas possibilidades que a gente tem, das coisas que a gente pode fazer com o documento, é importante a gente falar o quê? Que a gente realmente precisa ter critérios para a gente chegar na informação. Uma coisa que a gente vem trabalhando há um ano e pouquinho aí, que no caso da nossa aplicação nos fez dar um salto legal, através do nosso parceiro, a Kodak, a gente hoje consegue capturar, digitalizar documento já no formato de PDF pesquisável. Ou seja, de uma forma mais simples, todo o conteúdo que a gente tem no documento fica disponível para pesquisa. Então, isso realmente é um avanço. É uma forma realmente de você conseguir fazer a aplicação ser mais útil ainda do que ela já era. Mesmo a gente tendo esse conteúdo todo disponível, a gente precisa dos critérios. Por quê? É como se, imaginem vocês, se a gente entrasse no Google, digitasse uma palavra aleatória e colocasse lá para buscar. Nós teríamos tantas ocorrências que, em vez do resultado da minha busca facilitar a minha vida, ele iria dificultar se eu estivesse procurando um documento. Então, voltando aos critérios aqui, a gente procura entender como é que a empresa funciona, reproduzir o arquivo deles e reproduzir uma forma como as pessoas consultariam essa informação. Então, por exemplo, em gestão de processos, nesse caso aí. A primeira divisão que a gente entendeu lá era, ele divide os clientes dele em pessoa física e pessoa jurídica. Ah, legal. Vamos em pessoa jurídica, Thiago. Dentro de pessoa jurídica, ele tinha duas formas de tratar o cliente. Uma é eventual, ou seja, clientes que eventualmente vão no escritório. E outra, que ele chama de partido, é um nome mais bonito na realidade da gente falar que é um mensalista. É um cliente que paga um valor mensal para utilizar os serviços. Por favor, Thiago, acesse qualquer uma das duas. Bom, dentro do eventual, por exemplo, aí a gente tem o cliente mesmo. Dentro da pastinha do cliente, por favor. A gente colocou lá... Desculpa, Thiago. Vamos em pessoa física, que acho que é mais fácil de ilustrar. Pessoa física já fez a divisão um pouquinho diferente. Já foi direto para os clientes. Vamos entrar em um cliente qualquer. Dentro do cliente, ele já criou três divisões lá. Eu vou ter três pastinhas no meu cliente. Uma para as consultas, outra para o contencioso, que são os processos mesmo que rolam lá. E outra para a prestação de contas. Dentro do contencioso, Thiago... Aí a gente já tem os processos mesmo, com toda a numeração do processo ali dentro. O que acontece? Tudo que a gente tem aí com relação a pastas e subpastas, tudo isso é objeto de pesquisa na aplicação. Então, se eu digitar lá na minha pesquisa o senhor Agenor José, ele já vai me direcionar para essa pastinha. Se eu digitar o número do processo, ele já vai me levar direto para a pasta do número do processo. Ou seja, são esses atalhos que a gente precisa para simular se eu estivesse realmente pegando o processo do cliente, eu já vou no arquivo e aí sim eu vou procurar o conteúdo que eu preciso. Thiago, entra num outro cliente aí, por favor. Acho que é o Wilson, ele está lá embaixo. Tem um exemplo ali que eu quero mostrar, está mais tranquilo. Gente, a gente não testou como é que ia estar a internet aqui antes, tá? Então, não quero responsabilizar a estrutura. Não quero dizer que minha ferramenta é perfeita, mas vamos ver se o resultado é bom. Pode ficar aí mesmo, não tem problema, Thiago. Acessa, por favor, esse registro de imóveis de Avaré aqui. Isso. Bom, a gente tem duas formas de alimentar a aplicação, tá gente? Uma é através da digitalização, outra são os próprios documentos que a gente já tem eletrônico na aplicação. Então, a gente consegue fazer isso de forma bem simples. A visualização que a gente tem aqui é uma visualização realmente de um PDF pesquisável. O conteúdo que a gente tem aí... Ele está disponível para pesquisa, a gente pode fazer uma pesquisa de busca aí dentro, ou a gente pode fazer a pesquisa de busca pela aplicação. Pode fechar o documento, Thiago. Bom, voltando àquele menu do que a gente pode fazer com os documentos. Por favor, Thiago, ali são documentos selecionados. Não, não, ali embaixo. Então, seleciona um documento qualquer, por favor. Isso, e abre o menuzinho. Então, através da aplicação, é claro que o usuário tendo permissão, a gente pode tirar o documento de uma pasta, colocar em outra. A gente pode imprimir, se tiver autorização para isso. A gente pode colocar tipos de documento, que é mais uma forma da gente buscar. A gente pode até enviar o documento da própria aplicação por e-mail. Só clica ali para ilustrar, Thiago, por favor. Enviar por e-mail. Ou seja, da própria aplicação, o documento iria como anexo. Só colocar o e-mail do destinatário, mensagem que a gente queira colocar e a gente conseguir enviar daqui. Claro que, na maioria, dependendo do caso, você pode dar um login e senha para o cliente e limitar o cliente a ver exatamente aquilo que é pertinente a ele. O que é legal aqui, é que quando a gente cria perfis de usuário. Então, pensando realmente na função da pessoa. Quando a gente cria esses perfis e atribui o perfil ao usuário, eu já estou dizendo se o usuário, de repente, pode imprimir o documento ou não. Se o usuário pode enviar o documento por e-mail ou não. Todas essas limitações a gente consegue colocar na aplicação. Outra coisa, tudo que acontece na aplicação fica registrado. Então, a gente consegue tirar relatórios ali. A gente tem logs dos eventos e tudo que aconteceu ali a gente fica sabendo. Até se o usuário excluiu um documento, porventura, a gente com o perfil de administrador consegue saber isso e consegue saber que documento ele excluiu. Ele exclui da aplicação, mas não exclui do banco de dados. Então, assim, você realmente consegue cuidar da informação da sua empresa. Você consegue principalmente compartilhar a informação, que é uma coisa importante. E você consegue ter o registro disso. Uma vez que a gente vai implantando esse tipo de coisa, a gente começa realmente a ter ganhos bem interessantes. Gente, eu tinha mais um monte de coisa para falar para vocês, mas já são 11 horas. Eu tinha combinado que eu não ia me estender muito. Então, você volta na apresentação isso. Pode ser aqui mesmo, tem problema. Tchau, tchau, tchau. Bom, gente, como eu falei, essa apresentação vai estar disponível na internet. E aqui vocês têm o nosso contato. De qualquer forma, pelo menos uns 5 minutinhos dá para a gente abrir para as perguntas e dúvidas de vocês. Só realmente peço desculpas pelo tempo, porque o próximo palestrante já deve estar me apertando aí. Mas, alguém quer colocar alguma coisa? Fica à vontade. Em relação à legalidade desses documentos, você comentou um pouco, como é que está? Em relação à legalidade do documento que você comentou um pouco, como é que está? Você tem um documento eletrônico, você pode apresentar isso em um fórum, alguma coisa? Como é que está? Então, quando a gente está fazendo aquele mapeamento, aquele estudo, na realidade a gente cria um documento chamado tabela de temporalidade. Na tabela de temporalidade, nós da consultoria, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um estudo mesmo. Vai ver o que a legislação fala com relação ao documento. Então, por exemplo, uma nota fiscal de prestação de serviço. Esse é um documento que tem validade legal e ele precisa ser guardado por 5 anos, por 5 exercícios. Na realidade, a gente sempre sugere que guarde por 6 anos para ter uma folga. Então, o que acontece? Por exemplo, quando a gente tem uma nota fiscal de serviço num departamento financeiro lá, num contas a pagar. Aquela nota fiscal, ela está ali junto com o que eles chamam de movimento diário. Então, todos os pagamentos diários, conciliação de extrato, a nota fiscal em si, as autorizações, está tudo naquele movimento e vai para o arquivo dele. Depois que a gente passa um processo desse, por digitalização, ou seja, que a gente desmontou o processo, separou os documentos, digitalizou, o que a gente vai fazer? O documento vai voltar para o arquivo de forma diferente. O que não tem validade legal, a gente vai descartar e vai deixar disponível ali para que as pessoas consultem, imprimam, enfim. O documento que tem validade legal, ele vai voltar para o arquivo, mas com documentos do mesmo tipo, no mesmo período. Por quê? Passado esses 5, 6 anos, você vai pegar a caixa, o lote e vai promover esse descarte e não documento por documento. Com relação à validade de documento eletrônico, a gente já teve bastante avanço ainda. Há um tempo atrás, a única validade legal realmente que a gente tinha era no microfilme para alguns tipos de documento. Hoje já tem muito documento que a imagem é aceita, mas isso não vale ainda para todos os documentos. A gente ainda está evoluindo nesse sentido. Mais alguém? Eu gostaria de saber, relativo ao que o nosso amigo aí perguntou, se existe algum certificado digital, algum cadeadinho, que eu sei que já existe alguns parecidos para envio de e-mail, né? Mas para esse tipo de documento que é digitalizado, no caso. Então, gente, eu não sei se vocês entenderam a pergunta dele, mas ele estava falando se existe uma forma de a gente dar validade legal para o documento eletrônico, se a gente pode, de alguma forma, assinar o documento. A gente pode sim, tá? Principalmente com o e-CPF, o e-CNPJ. O que que a gente... Inclusive, a própria aplicação que eu mostrei para vocês, uma das maneiras de a gente logar na aplicação é com o certificado digital, tá? Então, assim, hoje, por exemplo, se eu tiver... Eu tenho o e-CPF pela minha empresa. E a empresa do meu amigo aqui, que fez a pergunta, também tem. Então, hoje, a gente tem condição de fazer um contrato comercial sem se conhecer, sem estar presente fisicamente. Eu assinar esse contrato com o meu e-CPF, ele assinar com um dele. Pela própria internet, a gente consegue mandar isso para o cartório e o cartório faz o registro e é um documento que tem a mesma validade de um contrato se a gente tivesse feito presencialmente e ido no cartório registrado. Então, a gente tem essa possibilidade, sim. Além disso, a gente consegue certificar o servidor onde a aplicação está instalada, tá? Essa é uma garantia, principalmente, para as auditorias, tá? Uma vez que o servidor esteja certificado, a gente garante que a aplicação não foi invadida e que o documento não foi violado. Então, a informação está preservada. Ok? Naquela linha de processo que você passou, tinha o escaneamento e, logo em seguida, o controle de qualidade. No meio tem a edição das imagens, a edição da qualidade das imagens, depois que elas são escaneadas e se tem essa edição, quais são os processos para automatizar aí? Então, gente, essa vai ter que ser a última pergunta que realmente a gente já está estourado. Mas é bem legal a sua pergunta. A gente tem duas possibilidades aí de indexar o conteúdo do documento, digamos assim. Uma, que é a que a gente trabalhava anteriormente, é sem essa questão de eu transformar o documento num PDF pesquisável. Então, o que a gente fazia? A gente capturava o documento, em alguns casos a gente ainda faz isso. A gente transmite o documento da estação para o servidor. No servidor, acontece um processamento. Então, na realidade, no servidor, a gente tem um plugin de OCR instalado. O que vai acontecer no servidor? A aplicação vai separar os dados lógicos da informação, da imagem. Esses dados lógicos, vai colocar numa tabela num banco de dados e vai associar isso ao documento. Ou seja, quando a gente entrar no documento ali para pesquisar, a gente vai ter o conteúdo disponível para pesquisa por intermédio disso. De qualquer forma, quando a gente teve o recurso aqui do PDF, esse processamento passou a ser na ponta, na própria estação. Então, na realidade, o software do scanner, ele está habilitado a fazer isso e a máquina captura já processa isso. Quando o documento sobe, ele já sobe disponível para pesquisa. Dessa vez, é a última pergunta mesmo, meu amigo. Já estão me olhando ali, querendo me dar um cascudo. Voltando nessa parte de indexação, quando, por exemplo, você tem um documento histórico, num caso, por exemplo, a palavra farmácia, que é escrita com PH e o seu OCR vai reconhecer com a letra F, por exemplo. E você quer correlacionar essas duas coisas. Tem como a sua aplicação já detectar isso? Olha, a gente realmente pode trabalhar no sentido de fazer alguma associação. Mas, hoje, a nossa aplicação aqui, a gente não faz isso. Ou seja, se o farmácia que você tem escrito no seu documento está com PH, tenho que pesquisar com PH. Apesar que, claro, eu tenho um recurso de pesquisa que eu vou pesquisar palavras parecidas. Aí, provavelmente, ele vai me trazer essa palavra. Gente, desculpa mais uma vez pelo tempo. Agradeço a paciência de vocês. E a gente está à disposição. Aí, se vocês quiserem conversar com a gente, depois da apresentação, estamos às ordens. Ok? Muito obrigado. 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 Muito obrigado. 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 Alô, alô? Alô? Alô, alô? Alô, alô? Alô, 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 alô? Som, 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 alô, alô, alô? Já está na hora, né? Então, essa palestra vai ser sobre a estratégia aberta do Yahoo e algumas APIs, tá? No fundo, esse nome todo aí significa que o objetivo que eu tenho aqui nessa apresentação é mostrar para vocês que tem um monte de coisa legal no Yahoo que nem muita gente conhece, tá? E que desenvolvedor, qualquer desenvolvedor pode usar, tá? Então, esse é o principal objetivo do Yahoo, dessa... E aí, eu vou... E aí, eu vou...